Que vitória do Fortaleza, impressionante, principalmente pelo primeiro tempo. Olha, foi arrasador, implacável, uma atuação impecável nos 45 minutos iniciais. O time fez um jogo daqueles que, olha, impressionante, jogou muita bola no primeiro tempo. O América não sabia, o América ficou aturdoado, sem reação, não sabia o que fazer. E foi 3x0 no primeiro tempo que deu para mostrar a força do time tricolor. Mas antes da gente falar da partida, deixa eu fazer meu pedido especial a vocês. Se você chegou até aqui no canal do blog, dá uma curtida, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer aqui o canal. Já estamos com mais de 8 mil inscritos, vamos ajudar aí para a gente chegar em 10 mil. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, clica lá no sininho e ajuda a gente aqui a falar muito mais do futebol cearense. Gente, o que aconteceu hoje no Estádio Independência foi um negócio que realmente deu para surpreender. Olha, são quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, assim, você tem que esperar que seja um jogo ainda um pouco mais disputado. Ah, o América é o lanterna do campeonato. Pô, gente, o América foi sufoco para o Flamengo 1x1 lá no Maracanã. Sufoco para o Corinthians na Copa do Brasil. Sufoco no Fluminense também no Maracanã, agora 2x1 no final de semana. Tirou o Bragantino com dois empates, sempre atrás do placar. Então, assim, é um time que tem suas limitações, mas também tem seus talentos. E consegue mostrar, quando quer jogar muita bola, consegue mostrar um bom futebol. Mas hoje, o que deu para perceber foi um Fortaleza, rapaz, impecável no primeiro tempo. Olha, os dois laterais, o Tinga e o Bruno Pacheco atacando, indo pelo corredor, deixando tanto o Guilherme pelo lado esquerdo como o Marinho pelo lado direito pelas extremas para chegar por fora. E aí ainda teve um meio de campo que eu gostei muito. Cara, o cara Alexandre, assim, não é falando, é sério, não é preconceito ainda não. Mas eu duvido que se o cara Alexandre estivesse lá nos times lá do G12, lá no Sudeste, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, essas coisas, pô, já era. Com certeza estava lá na mira da seleção brasileira. Não é possível, o cara joga bola demais, muito, muito, joga muito mesmo. Hoje o Pochettino também jogou muito, com intensidade, pegando a bola. Quando chegava lá no campo de defesa, já saindo com a bola, carregando, tocando, saindo. Pô, gostei demais do Fortaleza hoje. O primeiro tempo foi um negócio assim, sério. Marinho também jogando muita bola, pegando a bola, indo para cima do adversário. Naquele estilo, é verdade, mas pegando a bola. A jogada do primeiro gol, o Tinga dá um quebra no zagueiro, depois cruza com a perna esquerda e o Guilherme faz o gol. Incrível. Assim, o time começou com o Lucero como centroavante, mas mudou, fazia essa rotação que confundia o adversário. E isso foi uma das coisas que o Voivoda eu gostei bastante. O time rodava, o time sabia rodar. Lembrou demais daquele time de 2021, né, gente? Com o Ederson jogando muita bola, Pikachu do um lado, Crispim do outro. Rapaz, o time jogou muita bola. Gostei muito do primeiro tempo. E um detalhe, o time fez 3x0 e se tivesse apertado até um pouquinho mais, poderia ter feito o quarto ainda no primeiro tempo. Ainda tentou, obviamente. Mas foi 3x0 com o Guilherme jogando muita bola. Acho que a fila do perdão do Marcelo Paes, que ele tinha falado que era pro Júnior Santos, nem que ir pro Guilherme, viu? Pô, o Guilherme, olha, decisivo nos três gols. Fez dois gols. Belo passe do time, como eu falei, um belo passe do Marinho também. E, obviamente, ele rouba a bola. Ele pressiona o adversário, pressiona o zagueiro, o zagueiro chuta em cima dele. A bola vai lá pro Lucero, o Lucero toca pro Pochettino e faz o gol. Então, assim, o Fortaleza marcou pressão, não dava espaço pro adversário, uma defesa bem postada, meio de campo que sabia sair com a bola e sabia fazer a marcação, e um ataque que pressionava o adversário e também sabia voltar, além, obviamente, de fazer os gols, né? Chegar lá na frente e conseguir fazer os gols. Primeiro tempo daqueles. Eu até falei no Twitter, olha, se mantiver essa pegada aí, não tem perigo. Se essa pegada continua no segundo tempo, eu achava muito difícil. Óbvio, é muito complicado você manter um ritmo daquele 90 minutos, não tinha gol. Segundo tempo, acabava a classificação, não tinha nem conversa, a vaga já tava garantida. Mas, obviamente, no segundo tempo não tinha. O América, óbvio, tinha que ir pra cima, tinha que mudar a forma de jogar, fez mudanças, o Fábio é bojo, colocou vários jogadores, fez várias mudanças, o time, obviamente, melhorou e tinha que ir pra cima. Pressionou, conseguiu até fazer um gol, mas o Fortaleza teve chance com o Zé Wells, teve chance com o Pikachu, poderia diminuir o ritmo. E ainda teve um detalhe, né, o Voivoda fez algumas mudanças, e aí quem entrou não conseguiu corresponder. Com a exceção do Pikachu, que eu acho que jogou um pouquinho melhor, teve chance. Jogou um pouco melhor, mas o Romarinho não acertou nada na hora que entrou. Pô, e olha que eu gosto bastante do Romarinho, mas o Romarinho entrou, não manteve o ritmo, incrível como foi. Galhardo também no mesmo estilo. Então o time acabou perdendo, mudou o trio de ataque, né, Pikachu, Galhardo e o Romarinho entraram no lugar do Guilherme, do Lucero e do Marinho, e o time não conseguiu corresponder. E aí, por isso, não conseguiu fazer, não conseguiu manter a pegada pro time fazer mais um quarto gol. Mas, pô, 3x1, gente. Dois gols de vantagem dentro do Castelão, só se for uma tragédia muito grande, né, mas foi um negócio assim, fora do comum. Ainda mais porque o Fortaleza é um time bom, um time que tem bons jogadores, que sabe se defender, sabe contra-atacar. Então, assim, não dá pra imaginar uma coisa diferente do que não seja o Fortaleza. É, ó, futebol tem sua surpresa, futebol tem coisa, mas a mão tá, tá, a vaga tá na mão. Não tem como você imaginar isso. Fortaleza tem que jogar no mesmo ritmo até pra ganhar a partida. Não só pra se defender, pode perder por um gol. Se perder por dois, vai por pênalti, tem que perder por três gols de diferença. E não fazer nenhum no Castelão, olha. Enfim, grande partida do Fortaleza no primeiro tempo. Colocou o Lucero no lugar do Galhado, acho que ele acertou, o time foi muito bem. E o Guilherme no lugar do Machuca. E o Guilherme, como eu falei, jogou muito bom. Foi, pra mim, o destaque da partida junto com o Pochettino e o Caio Alexandre. Acho que o Caio Alexandre já vem falando isso, quem acompanha aqui o blog sabe que o cara joga, faz sempre que eu digo que ele joga bem e tá mostrando mesmo que tem um potencial gigantesco. Então, Fortaleza com a mão na vaga e agora esperar. Joga domingo contra o Curitiba, eu acho que tem que colocar os titulares contra o Curitiba. jogo pela Série A do Brasileiro, no PV. O PV vai estar entupido, né? Mais 16 mil só de sócios. Tinha 12 mil vagas, ainda eram mais, mil e poucas vagas pra visitante, mas deve encerrar. Então, o estádio deve estar lotado. Tem que buscar os três pontos pra ficar ali no G8. E na quinta-feira, que tem tempo, jogar também com o que tem de melhor pra conseguir essa inédita classificação de um time nordestino a uma semifinal de Copa Sul-Americana. É isso, gente. Até a próxima. Um abraço.